Olá, meus amigos de Cáceres, toda a população cacerense que foram vitimadas por essa calamidade pública que atingiu o nosso município e atingiu as nossas famílias. Nós estamos aqui em Brasília, numa reunião, onde nós temos aqui três ministérios constituídos para atender o município de Cáceres, todos prontos com os planos de ações e vontade de trabalhar em prol dessa população que tanto precisa da ajuda do governo. Porém, hoje, dia 15, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, nós não constatamos nenhum requerimento por parte da Prefeitura Municipal no sistema S2ID, o qual, esse sistema, é o que autoriza o governo federal agir em prol da população. Então, quero pedir para a Prefeita Eliane que tome as providências cabíveis para que nós, do governo federal, também possamos ajudar o povo desse município.